Cara, eu tô aqui no frigorífico, é, cara, tô chorando, cara, acabou, acabou tudo, acabou, é uma notícia difícil de dar, acabou, cara, não tem desossa mais, acabou a desossa com tudo. Mas, é difícil, cara, é difícil, a situação que tá aqui é de chorar, cara, é de chorar. O áudio em tom de tristeza é um dos vários que circulam em aplicativos de mensagens relacionado à cidade de Diamantino. Nela, podemos perceber um homem contando como amaneceu o frigorífico na manhã desse último domingo. Tudo isso falta de uma companhia de corpo de bombeiro em Diamantino na nossa cidade, isso é uma vergonha. Se tivesse uma companhia de corpo de bombeiro, a nossa fábrica não tinha destruído desse tanto. Já nesse outro áudio, também de um aplicativo de mensagem, uma mulher, atribui a falta de uma companhia do corpo de bombeiro na cidade. Haja vista que a ocorrência foi atendida pela companhia do corpo de bombeiro de Nova Multum, que fica a aproximadamente 130 quilômetros de distância de Diamantino. Agora que estão chegando os bombeiros, vamos lá para a JBS. O incêndio aconteceu na unidade do frigorífico JBS, na noite do último sábado, dia 10 de junho, por volta de 22 horas, em Diamantino, distante de Cuiabar, aproximadamente 180 quilômetros. De acordo com o corpo de bombeiro, o incêndio teria começado no setor de armazenamento de paletes de madeiras, caixotes e almoxerifados, e acabou se espalhando rapidamente devido à grande quantidade de material combustível. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. E além da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiro de Nova Multum, foram necessários também militares das cidades como Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra e da capital Cuiabá para conter as chamas. O corpo de bombeiro falou conosco e disse o seguinte, que era por volta de 6 horas com 30 minutos quando as chamas foram controladas. Mas não descartam o perigo que ainda existe aqui no frigorífico. Ao sermos recebidos, a recepção falou com a gerência da JBS, que nos disse o seguinte, a assessoria de imprensa da JBS estaria entrando em contato com a nossa equipe para trazer as informações oficiais. Afinal, a partir desse momento, as investigações serão feitas para saber o que pode ter motivado esse incêndio na JBS. O que se vê na cidade e na região é que todos apresentam grande tristeza devido ao ocorrido, haja vista que a empresa dependerá de vários meses para se reconstruir. O frigorífico é uma das maiores empresas instaladas na cidade, que gera aproximadamente 1.600 empregos na unidade. Os vários funcionários da região, como Diamantino, Alto Paraguai, Nortelândia e Arenápolis, dependem do emprego gerado na empresa. O que é isso?